Bom dia a todos. Ótima sexta-feira aí pra todos. E vamos aí aos palpites da cruzeta pro dia de hoje, né? Dia 20. Hoje que é dia do peru, dia do avestruz, dia da águia e também o dia do cachorrão, né? Então eu coloquei a danadinha da 320 aí que é bem viciadinha, né? Então tá aí, ó, 3679-9320-3208-9701-0977. Se lembrando que é sempre bom julgar elas valendo duque de dezena, né? E na esquerda da tela você vai ficar aí com o telefone aí da Banca Forte, minha grande amiga Rafaela. Um abraço aí pro Felipe, pra Verê, também meu amigo. Vitor, aí da Banca Forte. Então vamos aí às centenas, né? Hoje, segundo o Sr. Walter, lá do Recanto das Emas, é o dia internacional dos bichos de pena, né? Então, peru, avestruz, a águia. Danadinho do gado também, botei aqui a 0,50 que tá sumidinho, né? Tô vendo aí nos grupos aí todo mundo correndo atrás do macaco. Será que vem macaco? Bom, eu não coloquei nenhuma do macacão aqui, ó. Pode repetir aquela de ontem que eu coloquei, né? Que eu passei a 0,67, né? Então tá aí os palpites, então, aí pra essa sexta-feira. Bom dia a todos aí. Um forte abraço e boa sorte! Um forte abraço e boa sorte!